Aí a pessoa tava aqui de boas, testando a maquiagem que ganhou, aí ela foi abrir a embalagem, e o que aconteceu? Ela me faz uma cagada dessa, né? Nem usei ainda. Mas não foi de todo mal, agora eu sei que a sombra é super pigmentada, e eu tenho que ir a lavar. Hum, que eu não caguei com o iluminador, tá? Porque eu achei um arraso isso aqui, achei um arraso, deve ser. Eu gostei muito disso daqui, deixei muito. Eu tô iluminada agora ali na cozinha, porque eu não tenho pra onde ir.